Carol, água e energia tem sido assim uma preocupação constante na vida dos brasileiros e dos parnaibanos também. Uma crise de água nos últimos dias que foi instalada na cidade, com uma água chegando com uma baixa qualidade nas torneiras dos parnaibanos quando chega. E esse mês de julho agora está valendo a bandeira tarifária amarela para a energia, elevando o valor da conta de luz que vai chegar lá na sua casa. Desde a última segunda-feira, dia 1º de julho, os consumidores de energia elétrica tiveram que começar a conviver com a chamada bandeira amarela. Isso impõe uma cobrança adicional de R$ 1,50 a cada 100 kWh registrados pelos medidores. Para que se tenham a ideia, uma casa onde o consumo seja de 500 kWh mensais, o acréscimo com a bandeira amarela será de R$ 7,50 ao final do mês. Depois de alguns meses em bandeira verde, ou seja, sem cobrança adicional, a conta de energia agora vai ficar mais cara, podendo subir ainda mais no resto do ano. E por isso é ainda maior a necessidade de economizar. É só você usar muito pouco os principais aparelhos que consomem muita energia, como ventilador, litificador e ferro elétrico. Isso aí deve ser usado no mínimo, porque senão esse é o disparamento da conta, são esses aparelhos. E usar também no resto da casa poucas lâmpadas, só no local você desliga, banheiro, elétrico, quem tem, só se for em último recurso em inverno. Eu apago tudo, é o jeito de ficar com o bico de luz para poder manter, ainda vem a mesma conta, é a mesma coisa, é o mesmo absurdo. Eles poderiam tomar uma providência mais cabível para poder prestar bem atenção no que eles estão fazendo. A chegada das férias escolares faz com que aumente a presença de pessoas em casa. Consequentemente, é registrado o aumento no consumo elétrico, principalmente pelo uso de aparelhos eletrônicos. Neste sentido, o ar-condicionado é um dos principais vilões do consumo de energia. Na lista também podem ser colocados o chuveiro elétrico, o forno micro-ondas, a máquina de lavar roupa, videogames e aparelhos em modo de espera.